Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Estão subindo 0,25%, puxado pelas ações da Nike, que estão disparando mais do que 14%. Agora, lá na América, eles estão prevendo uma receita de 50 bilhões de dólares na Nike. Esse ano é Touro de Ouro, é recorde na Nike. Eles anunciaram o primeiro trimestre que bateu todas as expectativas de receita e lucro, tá? Bom, lá a S&P e a Nasdaq, que bateram Touro de Ouro ontem, que bateram o recorde ontem, estão subindo um pouquinho menos, estão subindo 0,1% e quase 0,2% lá nos Estados Unidos. Mas eles estão subindo a reboque do pacote trilionário que o presidente americano Joe Biden conseguiu costurar. Ele conseguiu fazer com que os republicanos e democratas chegassem a um acordo. E só falta passar no Congresso, eles devem injetar 1,2 trilhão de dólares em oito anos na economia americana. Só falta passar no Congresso, é tanto dinheiro que vai sobrar até pra gente. Já na Europa deu, a Europa tá caindo um pouco, com um pouco de cautela, eu já vou falar por quê. O que tá segurando agora? A Europa tá caindo quase 0,2%, tá? Quem tá segurando a Europa hoje são as ações da Puma e da Adidas, que estão subindo a reboque da Nike. E também saiu o índice de confiança do consumidor alemão. E veio bem melhor do que o esperado essa manhã. E isso segura um pouco a queda lá na Europa. O que traz um pouco de cautela hoje, às nove e meia, vai sair o índice de inflação mais importante nos Estados Unidos. O PCE, que é o índice de inflação que o Banco Central americano Federal Reserve utiliza e analisa pra decidir sobre sua taxa de juros. E se esse número vier forte, os mercados podem azedar. O petróleo essa manhã tá realizando lucro depois de cinco semanas de alta. Essa semana foi bastante bem também. Tá caindo um pouquinho, 0,4%, mas tá acima de 75 dólares. O barril do Brent, que é referência pra Petrobras, 75 dólares e 22 centavos agora. E o minério de ferro, os chineses não tão conseguindo manipular pra baixo. E subiu de novo essa madrugada lá na bolsa de Dalian, 1,20%. Aliás, as bolsas lá na Ásia, essa madrugada, subiram todas. Inclusive, China, Japão, Coreia do Sul, inclusive, Coreia do Sul bateu o toro de ouro. Record de máxima histórica na minha querida Coreia do Sul. E o índice do dólar, o DXY, lá nos Estados Unidos, tá cravado no 0 a 0 e mostra que não tem muita aversão a risco. O Bitcoin também tá bem tranquilo. Se quiser saber sobre o preço do Bitcoin, use a plataforma Bitpreço. Gente, é isso aí. Eu sou o Pablo Bosnegos. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.